Já são mais de 8.600 pessoas de volta ao Brasil. Esta aeronave saiu nesta segunda-feira daqui do país para repatriar 159 pessoas que estavam em Quito, no Equador. Entre elas, atletas da Delegação de Natação Paralímpica do Brasil. Estamos muito contentes com a nossa volta para casa, o tal momento esperado por todos nós. Com o apoio do Itamaraty, 150 brasileiros que estavam em Madri, na Espanha, embarcaram de volta ao Brasil neste final de semana, no grupo 23 menores de idade que faziam intercâmbio naquele país. Outros 86 brasileiros vieram de Punta Cana, na República Dominicana, com o apoio da Embaixada Brasileira. Esse casal também conseguiu voltar ao Brasil. Eles são de Surubim, interior de Pernambuco, e vieram de Moçambique, na África. Quero agradecer a todo o empenho da Embaixada do Brasil em Moçambique, que nos orientou muito. Já o grupo de brasileiros embarcou da África do Sul. Finalmente a gente está conseguindo embarcar para o Brasil, e a gente queria agradecer muito o governo brasileiro, as embaixadas de Pretória. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o desafio é negociar com os outros países a abertura do espaço aéreo e também com as companhias aéreas para que liberem voos para trazer, para repatriar brasileiros de volta ao Brasil. As embaixadas, os consulados, também estão inteiramente empenhados em ajudar no retorno dos brasileiros. Tudo está sendo feito, tudo está sendo negociado, e nós não descansaremos enquanto não conseguimos trazer de volta todos os brasileiros que estão em dificuldade no exterior.